Oi gente, no vídeo de hoje eu mostro como fazer uma deliciosa palha italiana. Você vai precisar dos seguintes ingredientes. Uma caixinha ou lata de leite condensado de 395 gramas. Uma colher de sopa de margarina. Três colheres de sopa de chocolate em pó. Um pacote de biscoito de leite que seja bem gostoso, pois o sabor do biscoito altera no sabor da palha. Coco ralado para cobrir. Um recipiente ou forma retangular. E um saquinho plástico. Vamos para a receita. Primeiro, faça o brigadeiro. Vou deixar o link aqui na descrição caso queira ver como eu faço o meu. Com o brigadeiro pronto, deixe esfriar por aproximadamente 30 minutos. Mas não deixe ele ficar totalmente frio, pois isso dificultará a distribuição do brigadeiro na forma. Com o brigadeiro levemente frio, hora de montar a palha. Divida o brigadeiro em três partes. Antes de colocar o brigadeiro na forma, é importante colocar o saquinho plástico entre os dois. Pois assim, evita que a palha, depois de pronta, fique grudada na forma. Daí, coloque uma parte de brigadeiro para a primeira camada e distribua na forma considerando a largura de quatro biscoitos. No meu caso, aproximadamente 16 centímetros. Faça a segunda camada com os biscoitos. A terceira camada com a segunda parte do brigadeiro. A quarta camada com biscoitos novamente. E finalize com o restante do brigadeiro. Feche o saquinho plástico e modele de forma que o quadrado fique bem certinho. A medida do meu quadrado ficou 16 por 16 centímetros. Leve à geladeira por aproximadamente três horas. Após esse prazo, é hora de desenformar e cortar. Retire a palha italiana da forma e coloque sobre uma superfície que vai te auxiliar na hora de cortar. É interessante usar luvas, pois nossa temperatura corporal pode derreter o brigadeiro e assim gerar uma baguncinha. O tamanho fica a seu critério. Risque o tamanho que deseja e depois é só cortar. Passe no coco ralado e repita o processo para a palha toda. E prontinho! Agora é só saborear essa delícia. Comenta aqui embaixo se deu água na boca e se vocês vão fazer também. E se fizerem, lembre-se de me marcar. Hashtag Sui Também Fiz. Vou amar saber. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e que façam também. Obrigada por assistirem. Fiquem com Deus e tchau, tchau!